que às vezes a gente pode confundir com obsessão zinho ali tá mas mas o esporte precisa disso cara em alguns momentos assim ele te exige essa viradinha de chave só mais porque senão não tem qual é isso que difere assim eu tô dizendo para eles serem atleta não não cobre isso não dos dois mas eu acho que a mentalidade do atleta tanto que eu brinco qualquer atleta profissional com a mentalidade que tem eles seriam qualquer coisa que eles quisessem com qualquer instrumento pega o cristiano ronaldo e bota de digo ensinar isso total fato que esse juiz vai fazer um concurso público eu aposto que o cristiano passaria aposto qualquer outro pegou usar em bom de maicon felps que tinha tdh que tinha tudo com esse foco aqui eu quero ser médico ele ia ser eu quero ser por engenheiro queria ser isso aí porque é uma parada tá no na disciplina e não é disciplina caixinha sabe da cara não é uma solução de compromisso né estão compromisso você quer por tanto demais esse é o outro ponto para mim eu acho que isso é um compromisso que tinha no momento nosso lá vem mereceu mereceu você pode passar esse aqui é do é seu mas aí você faz se quiser se dá para passar o presente que a tá aqui que eu digo cara eu vou te falar isso aqui me gera um problema em casa porque conte conte sobre escola mais cara que field a minha filha ela só quer treinar e o que eu tô falando não sabia né quando a gente não acho eu não sabia a minha filha faz folha ela que é tudo tá da trânsito aí ela quer só que ela ela acha que eu tô indo na feira na esquina não pai eu preciso de não sei o que mas tem que ser da troca e filho foi minha filha você acha o quê que o papai milionário que eu tô rico ela não vai para mas peraí olha a qualidade ela mostra um casaco ela tem há cinco anos parece que ela ganhou ontem mas é verdade um preto é bizarro eu toda vez que eu olho para o casaco eu acho que eu não lembro ter comprado esse casaco ela não pai é aquele que se eu não me engano a gente comprou em Fortaleza no shopping frente a casa da minha mãe você usa casaco em Fortaleza não mas tinha o casaco de academia de correr e a galera viaja tá as pessoas não ficam lá lá não é Nárnia não é Caberno do Dragão entrou em Fortaleza sai nunca mais chegou na veria do estado não é isso não vou foi parte na na do domo de ferro aí volta então assim ela tem esse casaco que a gente comprou lá mas é um casaco que eu tô chamando de casaca um moletomzinho de treino e aí ela só quer ele cara é tudo ela quer agora dos cara e aí agora que eu vou chegar em casa você aqui meu ela vai falar porque você tem eu não tenho fácil você já tem primeiro que eu e eu tenho uma chunga da troca que eu ganhei da minha mulher que inclusive ela não esgarça e eu só sufo com ela uma preta com uma é fantástica a suma e ela me deu você vai ficar a gente vai colocar a gente vai colocar essa foto de chunga vou mandar a gente vai colocar para gravar a gente vai ficar tu acha que tá nessa sua ouvindo salvador eu sou eu que eu vou vestir mas as fundemóis tiro mesmo o pior é para você ver o que você ganha eles deram uma mochila e dentro tem coisa também para você e uma uma então a cartinha para você escrita por eles e esse aqui eu tô só de olho na verdade isso aqui também a trackfield deu de presente todos nós estamos bebendo água da trackfield não te ofereceram água mas tá aqui virgilião obrigado por aguentar e aí você vai ganhar também tá aqui a cartinha mesmo querido bruno querido bruno sabemos que você valoriza qualidade de estilo é bruno e foi pensando nisso que nós aqui é clube escolhemos o presidente traga e fica só fome se pode comprar uma vida ativa e saudável e vou te falar quanto com da maior estímulo e treinar gosta com roupinha nova é muito é o e ultimamente eu só tenho comprado coisa relacionada a treino é tênis é meia em velho mesmo os elastiquim que eu levo para todo canto também não vivo assim ela é elastiquim da minha ideia é que a minha média é vida eu levei para istambul e leva para tudo cá para o bairro o truco não precisa usar na pelada do fred só eu tenho na pelada do fred que só tem os jovens e ele sempre perde a mão ó só uma coisa antes de terminar fred e o marquês e tinha que ser convidado para essa pelada aí você pode juntar o time do bruno formiga então se botar essa panela a gente não sai mais eu bruno formiga e marquês quero ver se esse chapeuzinho que você dá a ele se cair em uma camiseta do atleta já vai ter uma sequência aqui e vou falar outra parada não tava no roteiro isso aqui está na minha paleta de cores que a Warner fez para mim chama eu eu tô no inverno frio meu inverno frio mas é porque foi pago tem que fazer para poder saber o figurino tem que usar e esta coisa não estava na minha paleta de cores se fosse por exemplo vermelha uma camisa verde não estava na minha paleta de cores essa está que é um pouco com grenada